DJ Lucas Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter E quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chamo de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengo, não, e Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não, e Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Cê é pegada de vaqueiro, isso é de um homem Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter E quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chamo de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te ter E quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chamo de beijo safado, mas Não quero mais essa vida de farra, tô precisando de dengo, não, e Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Eu só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Oh, 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 oh DJ Lucas Isso é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Bora meu amigo Fornei Mangueira Forro vídeos É pra tocar no coração Pegada de vaqueiro DJ Lucas Aqui Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô assim Sei que já é tarde Rodeira-se tarde Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô pra tirar da roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Bora amassar Bora amassar Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodeira-se tarde Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô pra tirar da roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Quando lembrar da gente Tô pra tirar da roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro É quem te deixa louca Bora danamentos Gostas junhas Mégues de terimento Lá, 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 lá Lá, lá, lá É a pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar Desacreditar que existe amor No meu coração No meu coração No meu coração pisou No meu coração pisou No meu coração pisou No meu coração pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Ah, 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 ah Faqueiro João Gomes tá na voz Meu pedaço Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo De beijo Quando te beijo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo De beijo Faz isso Faqueiro Feliz Verdade Vem matar logo De beijo Quando te beijo Acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Ah, ah, ah Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu E aí DJ Lucas Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Seu amor é o sol, sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver, não vivo sem você Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver, não vivo sem você 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 Tudo que eu preciso, só você pode dar Quando uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas iria encontrar você Eu confesso que na hora do rirei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não tava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar a me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Fazer um atento a esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar E que vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode dar Levanta cedo e fala puta que eu tô conto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Mudada a disciplina Dois ser mal que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço ao e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Peço ao e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo na surrada E uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha, sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza Dos vaqueiros desse mundo Se é minha, sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza Vou dar conta desse tudo Eu vou, eu vou Vou lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Peço ao e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Peço ao e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Alô, Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro Vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto Com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr Em todo canto Humildade, a disciplina Dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha E meu cavalo já tá pronto E em cima da cela Eu mostro que eu mereço O meu troféu Eu vou, eu vou Colar na vaquejada Segunda-feira com certeza Tô por cá Peço ao e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Peço ao e uma galera animada Que gostar de comer água Tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo Nasco o rádio Uma morena Vou chegar junto Pra sentir o seu perfume É minha cena É a força da natureza Mulher bonita É a fraqueza Do zaqueiro Desse mundo Se é minha cena É a força da natureza Tenha sem a certeza Que eu dou conta disso Eu vou Eu vou Colar Segunda-feira Com certeza Tô por cá Peço ao e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a me esperar É a força do e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em brasa a me esperar A lua ria que está se vaquejada Meu irmão Rinhão Bora, Paulo Feitosa D.J. Lucas D.J. Lucas D.J. Lucas